o voo do cai estava marcado para meio dia ele já é grande né já vai ficar 40 dias fora dá uma a sensação de ninho vazio batendo aqui bom enfim mas como está na hora do almoço saindo do embarque a gente dá de cara com que meio dia a hora da fome né eles já estão ali esperando cuidar uma passagem no banheiro e aí já pediram as minhas já estão de coroinha e aí acharam legal aqui pra gente tem uns bons aí vamos ver se tem aqui senão a gente pede direto lá no fome olha esse aqui tá bom pra nós esse não tá vendo é um charme né aonde tem seu nome a tem a letra do seu nome ali né ó o leo tá na fase da alfabetização gente agora todo lugar que ele vê as letras que ele conhece do nome dele já fala isso é muito legal e será que o caixa está com saudade da gente o caixa deve estar chegando lá e de são paulo gente ele vai para a bahia vamos lá pedir o lanche então pessoal ó tá vazio ali ó já já você vem aqui comer um lanche tem um qr code tá vendo às vezes você vai e você vai conseguir ver como que está o status do seu voo ó a gente nunca veio aqui em cima né aquele dia a gente comeu aqui embaixo lembra só que não subimos vamos lá será que tem um brinquedo uau que lindo aqui em cima leo e aí leo não acredito olha o que tem aqui em cima com certeza não vai querer ficar aqui em cima meu deus tá então vocês podem ficar aqui brincando que a mãe vai lá embaixo pegar o lanche com o pai tá que gracinha que aqui é claro que você tá aqui fora ai que legal aqui tá acontecendo hoje uma feirinha depois eu vou ali já dá uma caroçada e mostrar pra vocês vou lá pegar o lanche o bom é que dá para a gente comer aqui já farra para chegar em casa né para o almoço né olha o leo já tá aqui no lanche aí Rafa pega o seu lanche aí a forma prática de abrir isso leo ó a arte que boa você tava com o olho fechado e o negócio é o fluxo de ar muito forte aqui é vocês querem lá dentro e aqui no becau ainda tem brinquedão aqui para eles ó estão lá conversando Oi jovens tem dois Starbucks ó aqui e lá na frente do embarque uma livraria para crianças ó ciranda cultural mundo mágico da leitura olha que legal aqui ó ó o beauty express que é uma barbearia amor ai skates óculos pranchas e aqui tem ó parquinho tem uma quadra de vôlei aqui pode ser beat tênis aqui também né e também tem aqui esse laguinho com mas é um parquinho aqui é diferente tá vendo acho que esse aqui é tipo um balanço para as pessoas sentarem e ficarem de boa então você pode vir com com criança com seu pet para ficar aqui né tem até um escorregadorzinho aqui aqui fica o terraço panorâmico já vai subir algum voo você tem aqui onde deixar objetos quando você tem mala bolsa aqui ó nesse armário pega a chave ali com aquela mulher ali aqui ó vamos ver se tem algum avião já prestes a subir aqui fica uma hora de descanso aqui com ar condicionado tudo de boa e os aviões aqui ó prontos para sair ó cada um no seu portão ó mas não dá para saber que hora que vai sair eu vou lá ver no painel saber quanto tempo vai demorar para um sair né só trabalhando lá ó fazendo todas as checagens as pessoas não sabem bem porque é necessário chegar tão cedo no aeroporto uma hora duas horas antes tem tantos preparados e cuidados que eles fazem eles fazem inúmeras checazes tem uma lista de checagens gigantesca no trem de pouso né o bagageiro as malas sendo transportadas aqui ó então você chega antes porque tem várias checagens com você dentro do voo até chegar o momento dele realmente decolar ó gente dá para ver a ponte daqui ó a ponte é cheia do ruim o mirante ali o melhor mirante de floripa para mim é aquele ali incrível aquele dia tá chegando o voo agora ó ó ó ó ó ó ó ó ó vai decolando numa boa aí ó igualzinho esse que ele já saiu antes e agora tá já vem só captar umas e mais que a gente fez vertical aí vai ó é nem precisa de muita distância ele é marrento ó Don't know what this dance is But at least I'm not dancing alone All kinds of crazy You heard what I said I blame you lover I'm out of my head Some days my feelings have frozen I'm brave and I'm broken My soul is bright But I think it's going to take it to the left It's going to turn to the left Oh, these trees are going to hurt me a little bit Could not have it, but just in that part Thank you There's a bathroom here It's going to be here And a check of the part of the port And the port Tem esses balanços aqui, os crianças ficam se divertindo, a menininha corajosa, olha Olha esse carro aqui, a história dele é que ele foi um dos primeiros carros das linhas catarinense, eles começaram em 1925 eu acho, devia balançar pra caramba, olha como eram os comandos aqui, o velocímetro, os níveis, tem um negócio de puta cabeça ali, sabe, pedagem, mas isso aqui é renovado, olha aqui, tem um termômetro aqui pra você saber se seu motor tá pifando, se tiver muito alto, verifique lá dentro que pode tá pegando fogo. Em 1928, a aviação catarinense iniciava sua primeira rota entre Blumenau e Florianópolis, ainda em estrada de terra, usando uma jardineira como essa, é uma jardineira. Tem esse Beto Carrera World aqui que você comprou os ingressos, custom mix aqui que é uma loja de capinhas e esse por mercados imperatriz aqui gourmet airport, se você consumir aqui 60 reais, você consegue extrair uma hora do seu estacionamento, acaba saindo de graça, 62 reais, você extrai em uma hora. Esse aqui é um espaço aberto assim, super bonito né, com arborizado, esse aeroporto tá bem bonito. Artesanato, é, cultura e tudo mais. Arte local, beleza. Cada coisa legal que tem nessas feirinhas né. Olha que top essa cadeira gente, super portátil né, leva pra onde você quiser, olha. Olha, tem um quilo, você falou? Que leve, tem 100 gente, super leve, olha só. Vamos lá, eu tenho dois valores, eu tenho elas no alumínio colorido a 259, também exclusividade, uma vez que o cabelo é colorido, é um processo térmico e é caro. E é alumínio né, é bom que não enferruja né. Ela nunca vai enferrujar, tá. Essa chama na outra não precisa... Nossa, perfeita. Curti gente, muito da hora. E olha gente, quem curte um artesanato, tem muito artesanato aqui, muita coisa local. Vindo ó. Nossa, dá pra ficar com as bofas. Ai gente, tem até roupa. Roupa, lingerie. É um aeroporto completo gente. Tem tudo que você... Olha essas velhas... Olha que coisa linda. Mamadeira, velhinha de mamadeira, que linda. Obrigada. Cheirinho bom, já faz assim esse cheirinho né. Obrigada. Sim, são todas aromáticas. Olha só, seu bonitinho. Eu tenho diversos aromas aqui, se quiser sentir algum também faz parte. Nossa, nem precisa porque eu já estou sentindo aqui o cheirinho. Que delícia. Essa ceilang-lang se cresce. Que delícia. Obrigada. Que gostosura. E a gente vai ficando por aqui gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar com a gente. A gente veio trazer o nosso filho mais velho no aeroporto hoje. De avião, é a primeira viagem que ele faz de avião sozinho né. Foi legal compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se vocês gostaram, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Acompanhar a gente nas redes sociais. Rotina, em tempo real lá no Instagram. Então, um beijo. Obrigada por assistir. Tchau. 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 Tchau.